Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Abelha Rainha e eu espero muito que vocês gostem. Gente, a novidade da Abelha Rainha que a gente vai falar são as quatro novas cores dos batons tatu, tá? Que eu já mostrei pra vocês toda a coleção, todos os outros batonzinhos, daqui as quatro novas cores que eu vou mostrar pra vocês Que são muito bonitinhas e eu gosto muito desses batonzinhos, gente, porque eles não saem de você, é uma coisa pequena mesmo, é tipo tatuagem mesmo Então eu vou mostrar pra vocês as quatro cores, tá? Nós temos o nude, olha, ó, é como se fosse um marronzinho e é muito lindo! Ó Temos o rosa cortido Aqui na minha mão, ó, o rosa Temos o diva Olha que rosa mais lindo, gente Aqui no meu braço diva Amores, a última cor que eu deixei pra passar com vocês é esse aqui, o Hermione Certinho, tá aqui no meu braço o Hermione E meus corações hoje estão bem deformados, né? Ou nude, rosa cortiso, diva e o Hermione Então eu vou passar o Hermione, tá? Gente, olha o Hermione! Ai, que lindo! É muito linda essa corzinha Oh, que churululul Churululul Essa corzinha de Hermione Hermione é o nome da cor, gente Eu não sei se é do Harry Potter, enfim Mas é Hermione Seguinte Aqui as quatro cores Nude, rosa cortiso, diva e Hermione E esses batons são incrivelmente maravilhosos, tá? Eu já fiz uma resenha deles e tudo mais Eu falei das outras seis cores e tudo, tá? Tu que não viu, clica aqui em cima Vai lá dar uma olhadinha na resenha, tá? Esses batons tatuos, gente Ele é como se fosse tatuagem nos seus lábios mesmo, tá? Eu sofri pra arrancar eles de novo Pra mim fazer a troca pra gravar o vídeo com vocês Eu sofri, gente Só sai pro demaquilante Uma das meninas, uma de vocês que assistem o meu vídeo Escreveu nos comentários do outro vídeo Pra tirar com creme hidratante, tá? Então também passei creme hidratante Até porque ele dá uma ressecadinha nos lábios Mas esses batons são incríveis, tá? Tirando o fato deles ressecarem assim um pouco no lábio Eles são incrivelmente maravilhosos São super pigmentados, tá? Eles não saem da sua boca, ó Gente Esquece aí, gente Você pode desbejar o boy que não saiu Depois que seca, não sai, gente Ó o testinho do copo Ó, limpinho o copo em minha boca Gente, esses batons são incríveis, tá? Então eu não vou falar muito deles, mas é o seguinte São cores intensas Não borra, não mancha E não sai no copo Não sai no B Tem tecnologia no transfer Que você já não sai Você pode beijar a vontade que não vai sair Você pode beber a vontade que não vai sair Você vai continuar linda de batons maravilhosos Esse é aquele batonzinho que você não precisa retocar, tá? E caso tu borre ou coisa assim Você vai sofrer pra tirar da sua pele Porque é uma preguina, meu bem Ó Gente Pode dar aquele beijão de Hollywood De cinema Não sai Super beijo Não sai o batom Não sai o batom, gente Pode dar um beijo violento Aquele super beijo Aquele de amassar o cabelo E tudo bem Você vai continuar de batons E você não vai estudar o boy de batons também Que é muito legal É o seguinte Sobre as quatro cores Ah, duração Esses batons duram horrores Horrores de muito tempo Muito, muito tempo Então esse batom É maravilhoso, gente Eu sou apaixonada Nesses batonzinhos Eles são Eles são baratinhos, tá? As pessoas não conhecem direito, eu acho Mas quem conhece Se apaixona, tá? Então é só questão de escolher cor certinho Por exemplo Essas quatro cores que eles fizeram nova Eu vou falar pra vocês o que eu achei O rosa quartizo É tipo a cor do ano, sabe? Todo mundo tá usando rosa quartizo Por exemplo, tem aquele da Natura Que eu mostrei pra vocês Mas esse rosa quartizo aqui Eu não gostei muito Não combinou muito comigo Com o meu tom de pele Com o meu tom de cabelo Então eu não achei que o rosa quartizo Ficou muito legal em mim Mas as outras três cores Eu achei incríveis Lindas e maravilhosas O nude é maravilhoso O diva é maravilhoso E esse Hermione Ah, esse é Hermione Que lindo Que lindo E ele fica super Marte Marte não é A cartinha E esse batom fica super Marte Tá? Ó Super sequinho Tá? Então ele não sai Ele não borra Ele não escorre E as cores E as cores são super pigmentadas Eu sofri pra arrancar É como se eu tivesse feito Uma tatuagem mesmo Eu tenho tatuagem Tá gente Tatuagem É pra sempre Esses batons ainda Não são pra sempre Mas ele dura muito tempo Muito, muito tempo O único problema É que ele dá uma ressecadinha nos lábios Quando você passa assim Você sente uma Mas nada é perfeito Meus amores É o Vides Nada é perfeito Mas Eu amo esses batonzinhos Tá gente Eu não gostei muito do rosa quartizo Mas pode ser que você fique bom em mim Eu achei que não ficou muito legal Tá? Eu com essa minha cor de palmito O meu tom de cabelo Enfim Eu achei que não ficou muito legal em mim Mas as outras três cores São lindas Amei gente Eu amei tanto esses batons Como faz? Quando a gente se apaixona Eu sou apaixonada em batons Mas esses são incríveis gente Sério Eu amo esses batons Pra mim tá super mega Bastado Extremamente aprovado E é isso gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado Sobre novos vídeos Se você tem novas sugestões de temas Mas escreve aqui nos comentários Eu leio tudo o que vocês escrevem E assim que possível eu respondo Se inscreve no canal Pra você não perder nem o vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada Beijo E até a próxima Tchau